Você não pode perder o maior reality show de música sertaneja do Brasil. No próximo número 1, Vila Mix, eu e meus ídolos de infância, Bruno e Mahone, vamos estar juntos para escolher a nova estrela do sertanejo. Ou melhor, o próximo número 1, Vila Mix. E vai ser uma disputa entre gigantes. Pode ir esquentando o gogó aí, hein? Beba com moderação.